Legenda por Sônia Ruberti 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 e vocês vão se desculpar e mais em mais em base de forma de lockdown, se não se desculpar, não se iniciais. Você também tem o desejo de mim que você vai me com a training para fazer e você vai muito longe de você. É mais uma vez, isso não é mais prático de mim que você vai lá para me com a training mas você vai nos dar uma solução e isso é meu curso de lockdown series. Este curso vai poderá ajudar em casa, Built in the qualétat de nosso Vamos lá para os dois Práios para fazer para os quais sociais e então os 4 programas do IELTS Kokos estudantes têm muito inter committed e também você receberia algum inter-activ test Grata o que certamente vai ajudar você No mesmo possível Este é de nossa group de physiology E a黃idiza C Teen Não vai conseguir essa aqui Qualquerları de Sk Okey Por più que você escolh club Por isso você trabalha this course and become a part of this whatsapp group some say direct EGA students from all different parts of the world are there so you can get the latest updates about the ALS exam by joining this group the price of this course is very reasonable learning with me practicing for ALS sitting at home on top of that we are offering you at the moment free speaking booster speaking booster electronic book where you get all cue cards with their follow ups and their introductory questions and this electronic book will get you free on the purchase of Lockdown series so what else you want don't waste your time sitting at home idly you have to do something positive and if you want to do something positive and you can't do anything from this because if you will buy this course by the time lockdowns will open you will be the first person to take the ALS exam you will be the first person to take the ALS exam So I would certainly love to see you guys Downloading IELTS coaching application This is my application Which is available in Google Play Store Apple users download class plus And ORG code enter IELTS And in this application There are all courses available And here you will find all my courses in store option Now with no time